Lily was a little girl, afraid of the big white world, she grew up with the new kids Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal Então pessoal, neste vídeo primeiramente eu vou estar trazendo aqui as artes dos inscritos E os desenhos são quatro, vem daqui mesmo do Rio de Janeiro, meu amigo de infância, Leonel Ele é professor de desenho galera, fez um trabalho bacana na One House, daqui do bairro Tá aí ó, Fortnite, GTA V, CSGO e LOL Leonel, tamo junto hein, um grande abraço Então pessoal, estou aqui dentro do Cruises Action, vou estar mostrando a belezura que eu peguei Que é muito difícil estar pegando ela, por quê? Só pega as melhores recompensas se ficar bem ranqueado na semana no core Como só os hackers ficam nas melhores posições né E quem jogou honestamente passou o fogo pra conseguir upar Vou estar trazendo um trecho de uma gameplay jogando com ela Tá aí ó, muito boa Ela é uma top song com esquema modificada É a Rolik Nantes M37 Ela dá muita bala gente E falando de gameplay, que estou pra trazer pro canal Porém estou numa dificuldade aqui pra gravar jogos pro canal Porque meu celular dá umas travadas gigantes Gravando a tela Então nesse meio tempo, meu fone quebrou Aí me atrapalhou bastante aqui, aí preferi pegar um outro fone intermediário Mais pra frente pego um outro melhor E o celular vou ver um aqui que não trave gravando o jogo Sem gajo Mesmo que seja de segunda mão Pra tocar o canal na humildade aqui de boa Um celular que tenha 3GB RAM Talvez com octa-core Uma tela aí com mais de 5 polegadas Que eu preciso Acho melhor pra jogar E memória interna de 32GB aí pra começar E trazer a gameplay aqui de vários jogos aqui pra vocês Então, voltando ao jogo, a Crysis Action aqui Vou estar mostrando 4 cheaters que a GM não bane de diferentes servidores Em relação a canais que compartilharam os clubes de hackers Diminuiu bastante Aí esse vídeo vou estar compartilhando com a empresa do game Porque não sei por qual motivo a GM não baniu esses caras ainda Aí eu penso Esses hackers devem ter imunidade Só pode Não é possível se perpetuar num jogo tanto tempo Cheatando assim As evidências vão estar nesse vídeo Aí vamos ver qual vai ser a deles Agora, né Se liga a Hero Game O Code Mobile Foi lançado aí mês passado Se continuar com essa política de banimento Vai perder jogadores a cada dia E tenho dito Então galera, vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar o seu like É muito importante Se inscreva no canal Quem já é inscrito, muito obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus Até a próxima Fui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.